Música Eu sou a Maria do Socorro, gerenciou o Jardim do Aguilar Contento E o maior prazer hoje, cada vez que eu deixo de chegar nesse jeito Música Música Quando a gente ficava sabendo que a faceta A gente pensou, pô, será que é um ponto de incentivo? Será que não é um ponto de incentivo? Foi um ponto positivo em todos os incentivos O nosso movimento já era bom Mas com a ciclovia aumentou e muito Sou ciclista, eu já vim aqui faz um tempão Gosto do atendimento, gosto dos lanches, gosto da localização, gosto de tudo Então foi ótimo, a gente pensou muito mais em fazer uma promoção E acolher eles e pensar de uma forma onde eles possam colocar a bicicleta Onde eles tenham espaço seguro depois da ciclovia Foi muito interessante porque aí a gente já pensou em reformar a calçada Para que a gente venha em uma condição melhor De colocar o paraciclo E aí a gente também tem a ver na prefeitura Com licença, né? Para colocar as deslizas na calçada Porque eles gostam muito de sentar lá livre Você acha que a calçada traz mais clientes? Sim, muito Com certeza Ficou muito mais fácil de chegar aqui, muito mais seguro O paraciclo vai ajudar demais, demais, demais mesmo O pessoal que pedala pra vir pra cá Com certeza vai ficar melhor ainda Não que eles não parem, eles param do mesmo jeito Amam o Prime Dog Aumentou muito o nosso movimento E a ideia é aumentar mais Aumentou muito mais